Boa tarde meus amigos, meus queridos e meus inscritos do meu canal Estou vindo Forzã gente e estou aqui de novo Numa comunidade na zona rural de Cristais Essa comunidade aqui chama Beleza E faz jus o nome Olha que lugar bonito gente Vou dar um giraflex aqui para vocês verem Para os meninos de Baida Árvila Eles não querem aparecer, conversei com eles lá Olha que beleza Beleza entre aspas Porque a seca depois da geada o que aconteceu Mas a gente vai mostrar as coisas bonitas para vocês aqui Olha queimou tudo Ali já é arado Fazendo daquele lado lá com o Marco Túlio O Rony, meu cunhado, estava arando Mas eu vou mostrar para vocês aqui Vou falar desse arraial aqui gente Que chama Beleza, para vocês verem Eu estou aqui com meu amigo Vamos lá Biruca Eu estou aqui com meu amigo Meu auxiliar e concunhado Biruca E o Tiago E tal, o Valdeci aqui também O Valdeci mora aqui Ele autorizou nós para gravar E ele não quer aparecer Vamos lá Ele não quer aparecer Vai só conversar com nós Você vê que lugar bonito A zona rural de Cristais gente Ela é muito grande Eu nem imaginava que existisse aqui Aí o meu cunhado estava trabalhando ali Ele falou Vim, tem um lugar que chama Beleza E lá tem um povo que mora lá Um raialzinho Vai lá Aí nós estamos aqui hoje Daqui lá Ô Tiago Daqui lá em Cristais tem uns quantos quilômetros mais ou menos 32 quilômetros Olha lá o Biruca Cheio de poeira Tadinho Mas qual é a pinhaça né Biruca Passamos na casa do Tiago ali Germoçamos Uma comida de fogão de lene Conhecemos a família dele Estamos aqui com a menina Bom dia Tudo bem Boa tarde né Aí gente Tem uns quantas casas aqui mais ou menos Vou descer 16 16 casas O Vou descer gente Ele não sabe Vou descer Vou descer mesmo né Elias Oi Elias É Vocês vão me ajudar né Biruca Eu sou ruim de memória O Elias falou pra mim Que ele não sabe por que Que tem esse nome de beleza Porque ele é novo E nós vamos ver Se acham mais de idade Aqui pra contar pra mim Por que que tem esse nome de beleza Eu acho que é por causa do lugar Que lugar é bonito Mas e vamos saber que mais né Que nós tá aqui pra filmar E pra cruzear com o povo Olha uns lugarzinhos bonitos Não mostra os carros não As placas dos carros não Que a velha o povo não gosta né Olha que lugarzinho bonito gente Passarinho Que lugar cegado Será que eles autorizam ali De gravar lá Ou Ali Conversar com eles Boa tarde Pode gravar vocês Opa Chegamos no lugar certo Eu tô fazendo um vídeo Mostrando esse lugar Que nós não sabia onde que existia Esse paraíso aqui Eu vou perguntar um negócio pra vocês A senhora deve me falar Deve me saber Me explicar Por que que esse nome Que chama beleza Esse povoado aqui Eu mais velho da Rio Dondá Que chamava Tinha essa filha de beleza E A cidade tomou o nome Ah é É lugar No caso ele já faleceu Já Muito tempo Ah faz E o 6 é da família dele Nós é sobrinha dele É sobrinha mesmo E o nome dele certinho Como que era Era Antônio Luciano Antônio de Cristais Irmão do meu pai Era irmão do seu pai Era E de Cristais Olha só gente Olha o que nós descobrimos aqui Qual que é o nome da senhora Luzia Muito obrigado Luzia Descobrimos mais Tem uma igreja ali também Isso aqui vai pro meu canal E o povo vai saber Olha ali gente Que tá escrito no carro Se Deus é por nós Quem será contra nós Oi Vino Forzan Vino Vino F-O-R-Z-A-N Forzan Vocês O mundo inteiro vai ver vocês A humildade A simplicidade Que o povo gosta disso aqui Lugar bonito Lugar de paz Nascido e criado aqui Nascido e criado aqui Eu E me conta uma coisa A senhora é feliz aqui Nossa Sabia Só que eu não moro aqui Eu moro lá em Cristais Mas minha vontade de morar aqui Aqui é a família da senhora então É tudo É tudo minha família Ó neto Fio Então tá bom Depois eu passo aí pra beber uma aguinha com vocês Viu gente Muito obrigado Obrigado vocês Viu Eu vou filmar o resto aqui Pra nós ver Mostrar pro Os meus inscritos do meu canal Aqui tem uma igreja também gente Olha que maravilha gente Cada dia que eu saio É uma novidade Nós andou longe Olha meu pé Como é que ficou de poeira Mas eu vou falar a verdade pra vocês Compensou Nós vermoçamos na casa do Aguá Falei do amigo nosso lindo Thiago Aqui é Beleza Do outro lado ele é Bugio E atrás é Fernandes Aqui ó Uma igreja aqui ó Eu vou contar uma história Que o rapaz contou dessa igreja pra nós Aqui ó Igreja Assembleia de Deus Madureira Mínima dureira Campo de Piracicaba São Paulo Olha que beleza gente Campo de Piracicaba São Paulo Ah não Tô de óculos aqui Deixa eu ler direito aqui Pera aí gente Deixa eu filmar o celular aqui Que eu tô meio que a minha Campo de Igreja Assembleia de Deus Mínima dureira Campo de Piracicaba São Paulo Ó Que maravilha Aqui tem moto também Fala um oi aí Garotada Oi gente Igrejinha Depois vou contar um Uma história Que o rapaz contou da igreja Que parece que ela é a segunda Que tem aqui no Em Minas Ou em Cristal Não sei Depois vai me explicar certinho Cafundo Aqui ó Um rancho Cafundo Cafundó Vai ser ruim de De leitura Olha lá ó Cafundó Caf Mostrar pra vocês Se tá certo mesmo Lá um Caf Ó Um Caf E um Fundó Então não acredito Que é Cafundó Né Ó Lá em Boa Esperança Também Tem uma roça Que chama Cafundó Onde que a minha avó Minha bisavó Meu avô Materno Paterno Tudo foi criado por lá Divar Meu amigo Divar Oliveira Também conheço Um abraço pra você Divar Faz tempo que eu não Vou pra esse lado Esse pézinho Breve Nós tá aí junto Meu amigão E Um abraço pra todos Meus amigos Graças a Deus Meu canal tá crescendo E Um abraço pra todos Desde aquele que começou Primeiro Os inscritos Até os que estão escrevendo agora Os que gostam Da cidade grande Dos grupos É o Fausto Andrade Dono do grupo lá Sempre me apoia A Maria de Fátima Também Dona do outro grupo lá É Administradora Todos os grupos Me apoiam Meus amigos E Sempre o meu amigo Lá o Tiago Moreira Que comenta primeiro Nos meus vídeos Um abraço meu amigo Pelo apoio O Tiago O Marcos Marcos da Guarda Municipal De Boa Esperança E O Leomão Com a Bethânia O Daniel Ribeiro Sempre os primeiros Que Estão me seguindo Até hoje Graças a Deus Estão aumentando Todos Enfim Não tem Não tem Acepção Todos Que me ajudem Que curtem Meus vídeos Comentam Oi Olha lá O Nindy gosta O que que tá escrito No barco Pode Vou filmar lá Não tem problema não Não tô vendo direito Motivo Motivo de divórcio Entendi Motivo de divórcio Aqui outro Motivo de divórcio Todos dois Esse aqui também Motivo de divórcio É dois Vocês entenderam Gente Por que que tá escrito Motivo de divórcio Ali Entendeu Os pescadores sabem Aqui é o Nindy Guaxa Aqui Eu já falei Todos os rostos Que eu vou Tem E eu já expliquei Pra vocês Por que Nindy Guaxa Vê meus vídeos Anteriores Aqui gente Ela é outro barco Também E Aí vocês falam E comentam Por que Que é o Motivo de divórcio Tá escrito no barco Pescador Tudo vai comentar Aqui gente Ó A Furnas Onde que vinha Tem um barco Atolado ali Não tem Que que é aquilo lá Eu tô sem óculos Aqui Ah não Aquilo é o tablado Pescado Né Ô Feliz Deixa eu te perguntar Pra você Aquela igreja Ali Ela é Vocês vai nela Também Vai É a Sembréia de Deus Sembréia de Deus E por que Tá lá Pescado É filial Tipo assim É filial Ah entendi Ô Tiago O Tiago Não apareceu Gente Mostra ele aqui O Tiago Foi na casa dele Aqui ó Nossa amiga Aqui ó Ele mora aqui No Bugio Ô Tiago Explica pra nós O que Que o teu tio Falou lá Acho que é teu cunhado Falou da igreja Aqui Que é a segunda Mas A segunda Aqui no Brasil Oi Cristal Que falou Ah parece que É do município Né É É a segunda É do município É isso mesmo Município de Cristais Ó gente Maravilha Aqui tudo era água Gente Aqui eu vou mostrar Um pouco da serra Aqui ó Aqui ó Fornes Felizmente É isso aqui ó Eu vou fazer um vídeo Exclusivo pra fornes Daqui a pouco Falou as canoas De bunda pra cima De Como é que chama Parece que tem um Corguinho ali Ela se vê Tem um rego Né Não Lá na frente Ela se vê Um poço de água É Aquilo lá O resto da furna Olha lá gente Aquilo ali Na outra divisa Aqui ó Na outra divisa Não Tá longe Lá do outro lado Lá na furna Lá É Guapé A Elicina Que é a ponta de serra Lá Tá pertinho do Lenin Aqui O Lenin deve estar ali Pra cima Que ele não sai De cima da serra Um abraço aí Lenin Luizinho da Sibeli Manda um alô O papai que mandou Um alôzão Pra ele lá Pro Lenin Lá Que comentou Olha Lenin Um abração pra vocês Que comentou Lá do vídeo nosso De domingo Um abração pra vocês Aí Lenin Esse aqui que filmou Que é vídeo lá De domingo Que eu tava lanchando Manda um abraço pra você Aí gente Isso aqui ó De lá De Martú De cá também Choveu Não choveu A geada veio E os Agricultores Tá aí batalhando Vou fazer outro vídeo Falando a respeito Isso aí Então gente Isso aqui chama Beleza Vou encerrar esse vídeo Por aqui Agradecendo O Thiago O nosso amigo ali Que não quis aparecer Mas atendeu a gente Autorizou pra nós gravar aqui A senhora ali também Que vocês viu Que povo simples Atendeu nós Deu reportagem Ali vou mostrar um negócio Pra vocês ali Pra terminar Você viu que simplicidade É assim que eu gosto De andar pra roça E levar essas maravilhas Pra vocês Vai de lá Isso aqui era tudo Cheio de água Não vou falar Das furnas agora Depois eu faço Vou fazer um vídeo Só pra furnas Olha aqui Agora é seca Vou mostrar um negócio Pra vocês aqui Eu tô no mês de setembro A geada passou E vê o calor Aí o que acontece Tá tudo seco Mas a natureza Deus tá respondendo Vou mostrar duas coisas Aqui pra vocês Aqui ó Coquinho Alguém já falou Pra vocês Alguma vez Vai catar coquinho Meu assalto Olha lá Esse aqui ó No bom sentido Ó As maritake que gosta E encerrando pra aqui gente Aqui tem mais três Mais uma Duas Três Três Negócio do divórcio Lá Três canoas Ó Vocês sabem por que Comenta aí Por que que tá escrito Aquela Lá frase Na canoa Eu vou terminar Tem mais uma ali Quatro Aqui era os pescadores Coitados Os pescadores Só pela misericórdia De Deus Vou puxar a câmera aqui Mostrar um negócio Pra vocês Lá do outro lado Vou pôr aí Outro celular Aqui no arame Pra mim não tremer Pra vocês verem Tá vendo lá Larga roxa lá Só ela gente Destacando no meio Do verde E o resto seco Para um pouquinho Aqui Outra é medeira Olha lá Sabe o que é que lá A força da natureza Que Deus ainda tá No meio do povo No meio de tanta seca Uma árvore lá Destacando Roxa Mesmo no sertão Mesmo na seca Deus tá no meio Basta nós crer Acreditar E pedir misericórdia Terminar aqui O que mais bonito Era mais bonito Mas ainda tá ainda Um abraço pra todos Aqui do Do beleza Que faz jus O nome Fiquem todos com Deus Mais um vídeo Se quem puder Compartilhar aí Comentar Inscrever Eu agradeço Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus